Bom, é isso aí pessoal, aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu Jitsu, tô aqui hoje também com o Fábio Kiu, que é meu parceiro no canal. O propósito de hoje, dessa live, é uma entrevista com a Cleia Cordeiro e o seu José Gomes sobre Ivan Gomes, o grande lutador Ivan Gomes, essa fera que a gente vai querer saber as histórias de vida, de luta e essas andanças aí pelo mundo, pelo Brasil. Então esse vai ser o tema de hoje. E hoje, agora, nesse exato momento, já estamos com a dona Cleia, que vai dar um alô aí também, uma noite, depois o Fábio vai dar o seu boa noite. Boa noite, Sandro, boa noite, Fábio, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. É um prazer estar com vocês, falando sobre os grandes lutadores da nossa história, e um prazer estar aqui com vocês, e estou à disposição para qualquer pergunta e tudo que vocês quiserem saber sobre Ivan Gomes. Obrigado, dona Cleia. Boa noite, pessoal. Mais uma live aí no canal do Padial Jiu Jitsu, né? A gente vai falar sobre um tema super importante, que é a carreira do Ivan Gomes. O Ivan Gomes, eu acho que a nova geração do pessoal que pratica Jiu Jitsu, MMA, eles não conhecem, não tem muita familiaridade com o nome de Ivan Gomes e nem do Vale Tudo, antigamente era Vale Tudo, né? Do universo do Vale Tudo que teve no Nordeste, na década de 60 e 70, né? Pra quem não sabe, o Vale Tudo, quando começou, né? Através da família Grace, quando eles começaram a usar os desafios de Vale Tudo pra divulgar, né? O Jiu Jitsu, Carlos Grace, Hélio Grace, Jorge Grace, todos os irmãos, enfim, eles praticaram muito essa modalidade, principalmente em desafios, tá? Isso foi até a década de 50, foi uma prática muito comum na família Grace no Rio de Janeiro, né? A partir da década de 60, esse, vamos dizer assim, essa capital, né? Das lutas, ela teve uma migração pra região Nordeste. A gente teve na região Nordeste, graças a alguns professores que deixaram alunos lá, como o Pedro Emeterio, o Jorge Grace, né? Agora nós vamos falar justamente com a Cléia sobre o Ivan Gomes, né? Euclides Pereira e muitos outros nomes, Zadebral Batista, enfim, teve muitos outros nomes aí, tá? Não vou lembrar de todos agora, mas enfim, o Nordeste, então, passou a dividir com o Rio de Janeiro o centro, né? Das lutas de Vale Tudo, inclusive o Nordeste, muitos lutadores, eles entravam no universo das lutas como lutadores exclusivos de Vale Tudo, né? Que eu acho que, inclusive, é um pouco da história do Ivan. O Ivan Gomes, ele, pra muitos aficionados aí das lutas, né? Muitos estudiosos, pesquisadores, eles afirmam que Ivan Gomes, ele foi, se não o maior lutador de Vale Tudo de todos os tempos, ele estaria entre os três maiores, né? Alguns falam, e eu concordo com isso, tá? Carson Grace, Ivan Gomes e Euclides, não nessa ordem necessariamente, né? Mas eu acho que todos que estudam um pouco do Vale Tudo no Brasil, na década de 60, 50, 60, 70, eles apontam esses três nomes como os mais importantes nomes dos lutadores, né? De Vale Tudo dessa época. A gente vai estar aqui hoje, então, falando com a Clea Cordeiro, que foi esposa, né? É esposa do Ivan Gomes, o Ivan Gomes faleceu precocemente, né? E a Clea vai estar aqui hoje conversando com a gente um pouquinho sobre a trajetória dele. E logo depois dessa entrevista com a Clea Cordeiro, a gente vai estar falando com o José Gomes também, que é irmão do Ivan Gomes, né? Então, hoje nós vamos ter muitas informações que vêm direto da fonte, praticamente, né? De pessoas que conviveram intimamente, né? Com o Ivan Gomes e vão poder falar pra gente aí sobre a carreira desse lutador aí, tá? E o pessoal que tá acompanhando a gente já pode começar a mandar pergunta, tá? Quer mandar alguma coisa, Sandro? Sim, já tem pergunta aqui do Carlos Zuccolotto. O Ivan Gomes deixou discípulos e também uma outra pessoa chamada Alexandre Souza de Santos. Meu mestre fala muito de Ivan Gomes. Então, Ivan Gomes deixou discípulos? Deixou, sim. Tem Zé Gomes, que é o irmão, tem o Ivan e Gomes sobrinho também, que é sobrinho de Ivan. Então, tem, inclusive, eles utilizam o mesmo método que o Ivan utilizava, né? Que ele criou um método diferente, que ele juntava todas essas modalidades realmente do vale-tudo, né? Então, Ivan caminhou pelo jiu-jitsu, pelo judô, até pelo boxe também, né? Então, tudo isso ele utilizava inteligentemente, ele era muito inteligente, ele utilizava todo esse aprendizado nas lutas que ele fazia, né? Além do equilíbrio emocional. Então, ele deixou discípulos, sim. Zé Gomes deve falar melhor sobre esse tema. Dona Cleia, a senhora sabe, o nosso canal se chama jiu-jitsu, é padrão jiu-jitsu, então nós estamos muito ligados ao jiu-jitsu. O que, dessa proporção de todas as lutas aí que o Ivan Gomes treinou e colocou em prática, onde entrava o jiu-jitsu? A senhora tem uma ideia de qual era o grau de importância do jiu-jitsu no método de luta dele? Eu acho que tinha toda importância, né? Até pelas orientações que ele teve, ele participou depois que ele saiu do Recife, né? Ele participou da Academia Grace e então era realmente um discípulo de Hélio Grace na linha do jiu-jitsu. Inclusive, o próprio Hélio, numa revista do esporte de 66, mais ou menos, ele dizia que tinha dois representantes no jiu-jitsu, que eram Carlson Grace e Ivan Gomes. Então, foi fundamental o jiu-jitsu para o Ivan. Que maravilha! E para quem não sabe, a dona Cleia, ela está com um livro nas costas da imagem, que eu gostaria até que ela mostrasse, o Fábio está com o mesmo livro. É o livro de sua autoria, certo? Certo! Essa era uma ideia de Ivan, né? Então, daí que nós juntamos material durante dez anos, né? Ele passava tudo para mim. Eu conheci Ivan em 66, ele já estava em Recife. Quando ele lutou com o Carlson Grace foi em dezembro de 63, depois ele foi para o Rio de Janeiro e, em seguida, nós nos conhecemos em 66 e todo esse tempo, durante dez anos que ele lutou, foi... nós copilamos todo o material, eu guardava tudo, jornais. Eu já publiquei na página de Ivan e no grupo de amigos, mais de 300 jornais que eu copiei, de jornais que nós guardamos, né? Desse período, que a ideia dele no final era escrever um livro. Só que depois ele faleceu precocemente e não escrevemos juntos o livro como pensávamos. Dona Cleia, onde está esse livro? Onde está a venda? Onde o pessoal pode comprá-lo? Na realidade, não foi feito por nenhuma editora. Foi uma produção independente. Então, nós vendemos aqui em Campina Grande, quem quiser adquirir o livro tem que entrar em contato comigo ou com a empresa que está vendendo, que é uma livraria e, então, não está distribuído nas grandes livrarias, porque não foi, não teve uma produção, não tive patrocínio, eu mesmo fiz o livro. Então, é uma coisa assim, de forma muito pessoal. Quem quiser o livro, pode entrar em contato comigo através do meu Face ou através do Catalivs, onde eu também, dentro do meu Face, eu dou o endereço de como conseguir o livro. Muita gente tem adquirido assim, inclusive tem enviado para o exterior. Então tá, depois que terminar essa live, eu vou copiar o link do Facebook, aqui embaixo, e aí o pessoal clica lá e vai ter acesso a esse livro maravilhoso. Eu já vi algumas fotos, fotos inéditas aí, inclusive do Carson Grace treinando, junto com o Ivan Gomes, Hélio Grace, material maravilhoso. Desculpa, pode falar, Clé. Inclusive, material realmente inédito, né? Porque o material que eu tenho da TV Ring Torres, da luta de Ivan com o Carson Grace, da amizade deles, de luta de Ivan com o Clídez, com todos os lutadores, Valdemar Santana. Então, eu acredito que pouca gente no Brasil tenha o material que nós temos. Sandro, eu queria até fazer um parênteses aí. A gente, né, meio que... Eu ia deixar até para falar para o livro depois, mas acho que já começamos, vamos lá. O Ivan Gomes, eu sou um pesquisador, principalmente sobre esses lutadores mais antigos, e eu fico impressionado com o acervo de fotos do Ivan Gomes. Provavelmente, isso afirmo sem sombra de dúvidas, tá? O acervo de fotos que o Ivan Gomes tem hoje, eu acho que se não é o maior... Assim, estou falando dos lutadores da época, tá? Lógico, nós não estamos comparando com os lutadores de hoje, que tem um outro tipo de mídia, tá? Mas se a gente pegar a época que o Ivan estava ativo, eu acho que ele é o lutador que mais tem fotos. Eu estou quase arriscando a dizer que ele tem mais fotos que o Carson Grace, inclusive, né? Eu tenho certeza que ele tem mais fotos em lutas, né? Em lutas, ele tem mais fotos que o Carson Grace, inclusive. Agora, a quantidade é impressionante. Ô, Clé, como é que foi compilar esse material? Teve muita foto que ficou de fora? Como é que foi isso aí? É, em princípio, Ivan adorava fotos. Ele gostava mesmo de fotografias, né? Por outro lado, ele era um ídolo. Onde ele estava, sempre tinha um fotógrafo fotografando, né? Sempre, em todos os lugares que nós chegávamos, tinha sempre alguém fotografando. Por outro lado, era material de trabalho também. Considere que naquela época não tinha internet, não tinha como mandar por e-mail, nem como nada, fax, nada. Então, tinha que ser mandar a foto mesmo. Então, eu tenho até carta de jornalistas que pediam, pedindo fotos para poder divulgar nos jornais. Então, era também material de divulgação. E, por outro lado, a gente tinha interesse de escrever o livro. Daí, o interesse de ir guardando, né? E eu gosto também de copilar as coisas. Eu só gosto um pouco de história, né? Não é minha área de trabalho, nem de estudo, mas quando se trata de personalidades, de, assim, importantes, como no caso de Ivan, eu faço questão de guardar. E até histórias outras também, eu tenho mania, essa mania de guardar. E no caso do livro de Ivan, pronto. Eu guardei todo o material, todo o acervo que ele tinha, com muito cuidado, porque não é brincadeira, eu estou guardando esse acervo desde 66, né? Ele morreu em 90 e eu fiquei guardando todos esses jornais, todas as fotografias. E depois, quando eu lancei o livro, muitas outras fotos vieram. Porque a gente, tá, eu tenho uma foto com o Ivan, eu fui aluno de Ivan, e então começaram a mandar fotos também. E daí que eu tenho esse acervo que realmente eu acho que é único em termos de lutadores antigos aqui do Brasil. Ô, dona Clé, a senhora tem ideia da quantidade de fotos? Mais de mil, mais de mil. E jornais, eu já publiquei mais de 300, né? Se eu olhar no grupo, já está na faixa de 370 jornais publicados. Eu fotocópio e escaneio, né? E ponho nos jornais e tem esse vídeo de estudo para muita gente também. Porque aí mostra até mesmo a linguagem dos jornalistas da época também. E também até as dificuldades, né? Que hoje é muito diferente do que os lutadores da época, as dificuldades que os lutadores da época enfrentaram, né? Em termos de comunicação, em termos de tudo tinha que ser na base do telefone, telefone caro, e era muito difícil tudo, né? E então, tem sido motivo de muito estudo. Eu tenho atendido a muita gente nessa área, que está até no jornalismo, né? Sobre a questão da linguagem, que era utilizada antigamente. Dona Cléia, a gente sempre está querendo saber das histórias, as origens, né? A parte filosófica também. E essa ligação das artes marciais, né? Grande maioria, no caso nosso do jiu-jitsu, tem origem japonesa. O Ivan, o mestre Ivan Gomes, ele teve algum mestre japonês, a senhora sabe de algo nessa linha? O que a senhora poderia contar nesse sentido aí para nós? Eu não tenho a destacar, ele teve alguns professores, mas não tenho nenhum destaque nesse sentido, não, entendeu? Em termos de fotografias e de jornais. Eu tenho muita preocupação, Sandro, em tudo que eu falo, o que eu escrevi no livro, eu tenho muita preocupação em colocar coisas que realmente eu posso comprovar, né? Então, o livro tem muito documento, tanto de jornais, como de fotografias. Porque você sabe, depois de mais de 30 anos de história, fica difícil, né? A gente tem medo de falar e depois não corresponder, digamos, a verdade, ou que seja só uma paixão minha, o interesse meu. Então, eu tive muito cuidado em fazer o livro, ou de quando falar sobre Ivan, falar sobre algo que eu tenho de concreto, tanto em termos de jornais, como em termos de fotografias. E eu não tenho nenhuma referência nos jornais, nem fotografias, de nenhum mestre japonês. Apesar dele ter admiração por Jigoro Kano, então ele, quando lá na academia, ele distribuía um texto com recomendações do mestre Jigoro Kano, e assim por diante. Mas, como mestre dele mesmo, eu não tenho nenhuma referência. Sandro, mestre japonês, na verdade, o Ivan não teve nenhum direto, tá? Ele teve alguns professores que foram alunos da família Grace, enfim, mas mestre japonês, realmente, ele não teve contato como aluno, tá? Agora, talvez uma coisa que seja interessante a Cléa falar, que a gente sempre conversa sobre isso daí, o Ivan Gomes, ele tinha um estilo muito agressivo de luta, né? Ele era um lutador, justamente por ele ser um lutador completo, ele era muito agressivo na luta, né? Ele realmente partia para, geralmente, para definir as lutas com... Ele usava muito kataguruma, né? Que é aquela queda que se joga por cima, né? Que era uma marca registrada dele, e muitos, né? Muitos lutadores perdiam já logo na queda, tá? Agora, uma coisa que a Cléa sempre me comenta, eu queria que ela falasse um pouco a respeito, que apesar desse estilo agressivo que ele tinha na luta, ele era uma pessoa muito calma e muito doce, né? A Cléa sempre fala disso aí, não é mesmo? Ah, muito, muito. É o contraste, se você conhecesse ele, falasse com ele, não percebia que ele era lutador, né? Porque só pelo físico, logicamente, mas assim, pela fala, ser agressivo na fala, assim, não, todo mundo aqui que conhece, chama ele de gentleman, porque na realidade, brincavam com criança, onde ele chegava, ele era impressionante, ele se relacionava com criança de 8 a 80 anos, da mesma forma, com o mesmo carinho, a mesma empatia, era uma pessoa que tinha esse feeling, era muito inteligente, né? Então, tinha essa relação muito fácil com as pessoas, né? E então, agora, quando entrava no ringue, sai de perto. Era impressionante, e eu ficava torcendo nas lutas para ver justamente aquelas fotos que eu coloquei no chão, onde ele girava o lutador e ele caía por cima, né? Então, já caía, né? Com uma chave de braço ou com estrangulamento, era perigosíssimo. Então, uma luta de Ivan, eu tinha que ficar prestando atenção constante, porque além de ser técnica, não era aquela coisa, assim, grosseira, era técnica, mas ao mesmo tempo era muito rápido, as coisas aconteciam de forma muito rápida, porque ele era muito ligeiro. Então, era essa coisa, assim, que tornava a luta de Ivan diferente, eu acho muito diferente das lutas que eu vejo hoje, né? Hoje eu vejo muita trocação, né? É diferente. E naquela época era muita técnica, muito jiu-jitsu, muita... era impressionante, né? Não podia dar soco direto, era na base da tapa, de mão aberta, mas que era um perigo essa tapa, né? Porque era cortante, era gostoso de ver a luta, porque era um balé de arte, aliás, o jiu-jitsu é arte suave, né? Então, era suave, mas na hora de resolver, ele resolvia com uma preciosidade fantástica. Eu ainda hoje sou impressionada com as lutas que assisti. Dona Cléria, dessas lutas todas, tem alguma específica, ou mais de uma, que a senhora poderia citar, uma luta, assim, que ele marcou? E também, alguma luta que ele falava, não, essa luta foi especial para mim, por isso, por aquilo, o que a senhora pode dizer? Ele falava da luta que teve com Carlson Gracie, né? Porque foi muito marcante para ele, porque Carlson Gracie é um ídolo, um ícone, toda uma família, o peso do nome de uma família também. Quando ele lutou com Carlson Gracie, veio também o tio, veio o pai, então, era ele lutando contra uma tradição, né? E vai sozinho, acompanhado do irmão. Então, resultado, era ele contra uma história. Então, ele falava muito nessa luta, disse que tinha sido muito boa. Gostava também muito das lutas com Euclides Pereira e com Valdemar Santana, porque eles eram corajosos, Ivan gostava de lutador corajoso. Quer ver? Ele tem muita raiva, era de lutador fujão. Ele tinha ódio quando ele lutava e que não podia mostrar a técnica dele, porque quando o lutador fugia. E então, as lutas que ele destacava eram com Euclides Pereira, Valdemar Santana e Carlson Gracie. Com Carlson São Gracie, eu não vi lutar, porque foi em 63, eu era uma menina, né? Não conheci Ivan ainda. Mas de 66 para cá, no período que Ivan lutou, até 76, quando ele fez a última luta em São Paulo e Rio, depois que voltou do Japão, Ivan, as lutas que ele mais destacava eram Euclides e Valdemar Santana. Eu, particularmente, eu tinha medo de Valdemar Santana. Por quê? Conta mais. Por quê? Por quê? Queremos saber. O Valdemar Santana, existia uma lenda que ele passava alguma coisa no corpo que brilhava muito, né? E era muito rápido também. Era muito ligeiro. O Valdemar Santana era muito técnico também. Então, era uma luta muito bonita. Muito bonita, mas muito difícil também. Mas tinha umas fotos belíssimas de Ivan com o Valdemar Santana, né? Mas eu não sei porquê, hoje eu tinha mais receio de Valdemar Santana do que de Euclides Pereira. Apesar de que Euclides Pereira também era um bom lutador. Qual que era a altura e o peso do Ivan? Quando eu conheci o Ivan, ele tinha 1,73m e 76kg. No auge dele, dona Clé, ele ficou bem mais forte com o passar dos anos, né? Qual que era o peso que ele chegou a ter? Ah, e depois chegou a ter a 95kg e foi por aí. Mas já tinha parado de lutar. Mas ele tinha muito cuidado em manter o peso. Muito cuidado. Ele já era um peso. No auge dele, a senhora acha que ele pesava quanto no auge da carreira dele? 76 a 80. Que eu lembre, era isso aí. Agora, uma coisa que a senhora citou aí já, e aí nós já vamos falar. Muita gente não sabe, mas o Ivan Gomes, ele foi convidado para fazer uma turnê pelo Japão, né? Pelo Antônio Inok. Antônio Inok, ele foi um lutador japonês, que inclusive tem a família, uma parte da família que era aqui do Brasil, mas ele sempre morou no Japão. O irmão do Antônio Inok que mora aqui no Brasil, é lutador de Karatê também, inclusive. E o Antônio Inok na época tinha parado de lutar já e fez um convite para o Ivan Gomes fazer uma turnê pelo Japão, né? Tem um assunto que é até um pouco delicado, porque o Antônio Inok na carreira dele, apesar de ele ter feito as lutas no duro, né? Inclusive a luta mais famosa dele foi uma luta contra o Mohamed Ali, né? Foi uma luta muito famosa, que foi no duro mesmo. Mas ele também fez muito pro wrestling, que eles falam, né? Que são aquelas lutas combinadas, enfim. Catch, catch. É, catch, né? Enfim. O nome que eles usam hoje mais é o pro wrestling, né? Que é aquelas lutas meio espetáculo. Então, por conta disso, muita gente afirma que o Ivan pode ter feito alguma luta combinada. Qual que era a opinião do Ivan sobre essa questão de luta combinada, o governo? Inclusive o pro wrestling é o nome da empresa também, né? Eles utilizavam esse nome, inclusive na logomarca. Ivan não fazia. Foi a primeira condição que ele disse que tinha imposto era que não tinha nada de combinação com ele. Ele não queria nem ouvir falar neste nome. Ele era muito categórico nessa questão. Ele dizia, olha, se eu tenho condições de ganhar, por que é que eu vou fazer acordo? Não tem lógica. Se eu acredito em mim, por que é que eu vou fazer acordo? Às vezes levantava essa questão, né? Porque até aqui mesmo no Brasil, Ivan ganhava fácil de algum lutador. Se demorasse a ganhar, era um problema pra Ivan isso. Se demorasse a ganhar, pra poder dar um espetáculo pra quem estava assistindo, corria o risco de perder, porque luta é traiçoeira. E se ganhasse rápido, dizia que ele tinha combinado. Ah, ali ele é marmelada, foi combinado, coisa e tal. Se bem que eu conhecia esse Ivan, sabia que ele era incapaz de fazer marmelada. E ele dizia, eu vi entrevista de Ivan, ele dizendo, ora, se eu tenho condições de ganhar, por que é que eu vou fazer acordo? Por que é que eu vou fazer qualquer tipo de combinação pra uma luta? Enquanto eu estiver podendo ganhar, eu estarei ganhando a luta. Essa era a premissa dele, sem nenhuma dúvida. Quando ele voltou do Japão, dona Clássica, ele comentou alguma coisa do estilo de luta dos japoneses? Ele comentou sobre alguma luta específica? O que ele comentou sobre essa viagem? Ele comentava mais sobre a questão de relacionamento, né? Foi um relacionamento muito difícil, porque, bom, é outra cultura, outra forma de convivência, né? E depois é o fato de vir um estrangeiro pra o grupo. Então, no início, ele sentiu um pouco de rechaço dos companheiros, né? Mas aí depois começaram a ver que o próprio Antônio Inocchi também passou a ser amigo dele. No livro eu coloco fotos dos dois conversando, dos dois se tornaram amigos também, né? Então, eles começaram a ser, até respeitar mais Ivan, porque viram que ele realmente tinha esse respaldo muito forte, que era amizade com o Antônio Inocchi. E fazer amizade com o Antônio Inocchi não era pra qualquer um, não. Uma outra viagem que o Ivan fez, dona Clé, foi pro Suriname também, né? Ele teve no Suriname, lutando também, né? Exato, teve. Foram 14 lutas, porque no Japão foram 85, né? E no Suriname foram 14 lutas. Foi quando ele experimentou pela primeira vez a greco-romana. Ele empatou essa luta, porque foi, realmente foi muito difícil pra ele, porque os critérios eram diferentes. Aquela história de ter que encostar as costas do lutador no chão, no tablado, né? Essas coisas assim. Então, ele teve um desafio pra ele muito grande. Mas o Ivan tava acostumado com desafio. Desde pequeno, que ele foi acostumado a desafio e ele não se assombrava com isso, ele contava com naturalidade. Foi um desafio. É uma lição de vida. Então, pessoal, aí ó, pra vocês verem como é o negócio hoje, como era antigamente, né? Hoje, um lutador que luta muito no ano, luta três vezes ou quatro vezes no ano, no UFC, por exemplo. Então, o Ivan Gomes teve uma temporada com 85 lutas no Japão, no Suriname, mais de... 14. 14 lutas. E isso que ele já tinha feito algumas, talvez centenas de lutas aqui no Brasil. Então, é outra época e uma época de luta de verdade, de preparação constante, né? O lutador tinha que estar preparado todo dia, porque amanhã ele podia... poderia lutar, né? Eu já tô vendo que o seu José Gomes está ao vivo. Isso. Ô, Sandro, só um minutinho, só pra não cortar. Ô, Sandro, só um detalhe. Essas lutas aí, essas 85 lutas no Japão, foram em 11 meses, né? 11 meses. 11 meses, 85 lutas. Tô correto, né, Clé? É isso mesmo, né? Corretíssimo. Corretíssimo. Quer dizer, não era pouca coisa. Eram 85 lutas, não era em 10 anos, não. Era em 11 meses, tá? Aproveitando a deixa aí, a gente acabou de convidar aí também o grande mestre José Gomes, tá? Ele tá junto com a gente aí agora na live, tá? Deve tá ouvindo a gente aqui agora. José Gomes, como é que vai? Tudo bem? Tudo ok. Tá ouvindo bem aí, mestre? Tá tudo bem. Tá legal. Já já a gente já vai entrar pra conversar com o senhor aqui, tá ok, mestre? Certo. Acompanha a conversa aí, qualquer observação o senhor pode falar aí. Voltando com a Cléia aí. Cléia, teve alguma luta? Eu escuto falar muito de uma, mas eu queria a sua opinião agora, né? Eu sei que lógico, teve muito mais próximo. Teve alguma luta que a senhora acompanhou, que foi alguma luta sangrenta mesmo do Ivan Gomes? A mais sangrenta eu não vi, graças a Deus. E foi a dele com Pinheirão. Existia uma diferença de altura, né? Entre Pinheirão e Ivan. Ivan atingia o estômago dele e ele atingia o rosto de Ivan. Então, foi a mais sangrenta, até porque Ivan já tinha um probleminha na orelha e ainda ficou maior, digamos, o estrago, digamos assim. Era mais sangue. Zé Gomes deve lembrar muito bem disso aí, né, Zé Gomes? Então, ficou uma... Ele tinha uma bolsa já de uma outra luta e ficou dessa maneira, muito sangue. Então, a foto que eu coloquei no livro que tinha muito sangue foi essa. Mas Ivan não gostava de quando... Apesar do público dizer, eu quero sangue, eu quero sangue. Ivan não gostava de quando sangrava. Mas a senhora teve presente alguma dessas lutas que foi violenta? Alguma que marcou a senhora ou não? Teve uma, sim. Se eu não me engano, foi contra Hilário. Que deu um corte, assim, no rosto. E, então, Ivan ficou chateado, né? Que ele não gostava. Como a luta era muito técnica, não existia muito essa... De tanto sangue, né? Mas aí... E que foi até interessante. Ocorreu um fato interessante aqui. Depois que Ivan lutava, era que a gente ia jantar, não é? E, geralmente, a gente ia para um restaurante ou, às vezes, ficava em casa, dependendo. E, então, fomos a um restaurante nesse dia. Quando chega lá, encontra o lutador. Então, todo mundo ficou naquele clima. Imagina os dois lutadores se encontrando num restaurante pequeno, não é? E, então, foi aquele clima. Mas Ivan foi na mesa do lutador, cumprimentou tudo. Essa foi a mais violenta que terminou dessa maneira, não é? Os dois se cumprimentando no restaurante. É muito bonito. Era muito bonita a luta, viu? Era muito... Tinha muito sentimento de esporte, não é? Eu vou colocar aqui uma mensagem que nosso amigo em comum, o mestre Marcial Serrano, mandou para vocês. E aí a gente já vai entrar com o senhor José Gomes. Espera lá. Escute aí. Boa noite, Cléa Cordeiro Rodrigues. Opa! Boa noite, grande mestre José Gomes. Boa noite, Cléa Cordeiro Rodrigues. Saudades dos amigos. Grande mestre José Gomes e Cléa. Sabemos que Ivan Gomes foi realmente um lutador imbatível. O melhor de sua época. E fico sempre a pensar que é necessário se produzir um documentário de longa ou média-metragem sobre seus feitos, para que o Brasil e o mundo das artes marciais conheçam com mais detalhe e profundidade os feitos do mestre Ivan Gomes. Abraço aos amigos e boa entrevista com os professores Sandro e Fábio Kio. É isso aí, Marcel. Obrigado, hein? Escutaram bem? Eu ouvi muito bem. Um prazer falar com o Marcel. Ele é fantástico. Escreveu vários livros também. É um estudioso do tema. E colocou muito a história de Ivan também no livro dele. E eu sou muito grata por isso. E a ideia dele é fantástica, realmente. Eu acho que precisa fazer... Fábio também é um historiador, como você também é um estudioso. Fazer um resgate de todos esses lutadores, como o Valdemar Fontana, todos os lutadores. Porque realmente serve de exemplo para os lutadores atuais, os que estão iniciando a carreira. Porque não é fácil. É muito difícil e continua sendo difícil. Numa outra modalidade, numa outra forma, mas continua sendo difícil. Cléia, eu queria fazer aqui uma última pergunta aqui, antes de a gente entrar com o mestre Zé Gomes. Eu queria que você fosse bem incisiva aí, na sua opinião. Quem foi o melhor lutador de Vale Tudo de todos os tempos? Na sua opinião. Eu não tenho a menor dúvida. Foi o Ivan Gomes. E digo com critério. Ora, qual foi o lutador que não perdeu nenhuma luta? Quem foi o lutador que não perdeu nenhuma luta? Ivan Gomes. Não tem registrado em nada. Eu sempre falo de registro. Acho que é a minha mania de professora. Não tem registrado em nenhum lugar uma derrota de Ivan. Então, Ivan não perdeu para ninguém. Por isso que o livro é O Lutador Imbatível. Segundo, qual foi o primeiro lutador que foi realmente para o exterior e fez essa quantidade de lutas? Sem perder. Sem perder. Então, nenhum fez essa proeza. As proezas que Ivan fez, nenhum lutador fez. Então, com baseado nesses critérios, eu digo que o senhor Menor... Não é paixão, não é nada. É critério. Sem sombra de dúvida, Ivan Gomes é o melhor lutador de Vale Tudo da sua época. Maravilha. Sandro, tem alguma pergunta aí, Sandro? Eu tenho muitas, mas eu quero... Não, mas o do pessoal aí... Não, do pessoal aí, para mandar alguma especial ou não? Tem, mas já vou mandar essa direto para o mestre Zé Gomes. Falamos do Japão e alguém aqui perguntou se ele treinou ou teve algum tipo de ensinamento de sumô lá no Japão. Não. Que eu saiba, não. Eu vi assim... Eu tenho foto dele até na praia, mas como brincadeira. Mas ele mesmo não fez sumô, não. Eu não tenho essa notícia e não acredito que ele tenha feito. Sandro, só para a gente não confundir aqui, vamos a partir de agora, só para encerrar com a dona Cléia, lógico que ela pode ficar aí, mas só para repetir então, o livro da Cléia Cordeiro, nós vamos passar no final da live, vamos colocar o link lá para quem tiver interesse. É um livro fantástico e quem quiser adquirir vai entrar em contato com a Cléia. nós vamos deixar lá o link depois, ok? Vamos aproveitar que a Cléia está também e vamos pedir para ela complementar essa história, porque ela tem um relato aí, porque ela falou que conheceu em 1966, né? Sim. É verdade. Cléia, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante também. Eu estava só na minha lista e acabei esquecendo. Essa polêmica que teve entre a luta do Ivan e do Carson, ela ficou tão grande no universo do Vale Tudo que agora, já na década de 90, a revista Tatama e o Marcelo Alonso fizeram uma matéria sensacional com o Ivan Gomes. Foram eles que praticamente apresentaram o Ivan Gomes para o resto do Brasil, né? Porque o Ivan Gomes era muito famoso na região Nordeste, claro, né? Mas aqui na região Sudeste, eu estou falando porque eu sou da região Sudeste, né? E pouquíssima gente conheceu o Ivan Gomes, né? Aqui na região Sudeste, ele não tinha a mesma fama que tinha no Nordeste. E algumas declarações que o Carson tinha feito já na década de 90, quando ele era questionado sobre essa luta, o Carson falava que não, que ele tinha, às vezes, levado a melhor e tal. E ficou aquela polêmica, né? Quem realmente tinha ganho essa luta entre o Carson Grace e o Ivan Gomes? Como o Ivan Gomes já tinha falecido, né? Era só, na época o Carson era vivo ainda, né? E teve, inclusive, o encontro da Cleia com o Carson, né, Cleia? Conta um pouquinho para a gente aí, como é que foi isso aí? Foi muito interessante, né? Porque em 2002, se não me engano, houve uma reportagem na Tatame, onde ele dizia que tinha ganho de Ivan, né? E eu disse que não. Eu escrevi para a Tatame dizendo que não, que eles tinham empatado. Inclusive, mandei uma cópia da foto, né, para Marcelo Alonso. Aí, Marcelo Alonso perguntou se eu tinha outras fotos. Eu disse que tinha. E se a senhora poderia mandar, eu digo, não, eu posso levar. Porque, claro, que eu não solto essas fotos por nada neste mundo, né? E, então, levei, marcamos o encontro lá no hotel, e ele fez cento e tantas fotos. E na oportunidade, porque ele reservou, ele que reservou o hotel, reservou perto da Academia de Carlson Grace. E, então, ele disse, professora, quem está ali esperando é Carlson Grace. Aí, eu disse, mas como é que eu vou falar com ele? Eu vim aqui para contestar o que ele tinha dito, que tinha empatado. Ele disse, ah, mas a senhora sabe que Carlson Grace é assim, gosta muito de falar muito, coisa e tal, mas é uma pessoa muito boa. Bom, ele descreveu o Carlson do jeito que Ivan descrevia para mim, quando falava sobre o Carlson, né? Que era, assim, muito estourado, mas que era uma pessoa muito boa. Aí, eu digo, eu também tinha curiosidade de conhecer o Cássio. Aproveitei e fui lá, realmente, me recebeu muito bem. Apertamos a mão, tudo, e ele nem falou mais no tema, falou que realmente Ivan era um grande lutador, que ainda naquele tempo, se Ivan estivesse lutando, ainda era uma parada dura para quem quer que fosse, e então ficamos, foi muito bom ter conhecido o Carlson e ele realmente dar o testemunho do que ele pensava a respeito de Ivan e passou a relembrar muitas histórias da convivência deles e das coisas engraçadas que ele falava sobre Ivan, como, por exemplo, o medo que Ivan tinha de filmes, que eram de assombração, essas coisas, Ivan nunca gostou, realmente. E, então, Ivan ainda tem medo de certos filmes, tem medo de alma, essas coisas, quer dizer, é mostrando, realmente, a intimidade e a amizade que existia entre eles, né? Quer dizer, no começo houve essa, toda essa disputa, mas que, no final, gerou essa amizade, que é tanto que tem várias revistas, a revista do esporte, eu tenho a revista, inclusive tem também a revista do esporte que é o próprio Hélio dizendo que os dois representavam os jiu-jitsu, e onde eles disseram que não podiam lutar mais justamente por serem amigos, né? Justamente por isso. Inclusive, na época que Ivan foi para a academia de Hélio Greice, então, eu tenho uma revista também que, Valdemar Santana dizia que os Greices botaram o menino na academia com medo de haver uma luta, mas depois Ivan, numa entrevista, falou sobre esse tema e disse que não, que os Greices eram corajosos e não tinha essa coisa de tema. Eles não iam lutar, de temer, o que eles não iam lutar, porque realmente eles se tornaram muito amigos, né? Então, foi essa a nossa conversa, patrocinada por Marcelo Alonso, né? Patrocinada por Marcelo Alonso, que a gente realmente teve essa oportunidade de conversar e esclarecer essas coisas. Legal, legal. Agora, gostaria também de agradecer a Cléa, obviamente, né? E falar novamente do seu livro. Eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas já vou providenciar o meu via Facebook. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo, sua simpatia, esse sorriso maravilhoso aí, sinal que teve uma vida e está tendo uma vida maravilhosa, né? É verdade. Eu que agradeço também a oportunidade, parabenizo a vocês pelo trabalho de resgate e fico muito feliz e estou aqui à disposição. Quando quiser fazer algum outro trabalho, por exemplo, sobre a TV Ring Torre, o que precisar de mim, o que precisar do material, eu passo com o maior prazer. Eu também estou nessa luta de resgate da nossa história no jiu-jitsu, no Vale Tudo. E o que vocês precisarem, eu posso contribuir enviando fotos, jornais. Todo material que eu tenho está à disposição de vocês. Muito obrigada. 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 O que é isso?